Fala galera, beleza? O Thiago Torelli com mais prazer mais vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como utilizar o novo SDK no checkout do mercado pago. O antigo via modal parou de funcionar, porque o mercado pago atualizou o SDK e bloqueou acessos viajados, entre outros. Ele já tinha um sistema pra utilizar via modal, só que a gente que eu fiz mais nova só deu pra não viajar, então eles bloquearam esse tipo de API e agora tá obrigando a utilizar a própria deles. Então, o que a gente vai precisar pra essa aula? Você vai precisar acessar o primeiro link que está na descrição, vai estar aparecendo na tela ou no card aí pra vocês, vai acessar, vai carregar essa página, vocês veem aqui no final se tem alguma informação que precisa, pra gente pra começar, tem o que precisa da public key, URL, SSL, entre outros, a gente pode dar uma olhada melhor aí. Você vai precisar instalar o Composer, o primeiro link aqui ó, instalar Composer, vocês clicam, ele vai abrir, aqui tem Downloader and Run Composer, vocês baixam ele, eu já tenho baixado aqui, então eu não vou baixar isso novo. Então, vocês abrem o Composer, executar, instalar para os usuários, ele vai começar aqui ó, instalação normal, Next, se você tem um PHP que ele vai executar normal, venha conhecer. C, beleza, não precisa fazer nada, só dar Next, ele vai instalar rapidamente, instalou aqui pra mim, eu posso finalizar, pode fechar essa tela aqui, eu vou acessar o meu de colocar o C, onde ele instalou, vou instalar aqui ó, Composer, eu já tenho algumas configurações aqui, mas eu não vou precisar de nada por enquanto, eu vou copiar essa linha aqui que o Mercado Pago deixou pra mim, PHP que ele vai executar o Composer, ele vai instalar a biblioteca vendedor do Mercado Pago, então o que a gente vai precisar de criar, vou abrir aqui o meu bloco de notas e vou criar aqui ó, é, normalmente eu cria assim ó, eu salvo, por exemplo, MercadoPago.Bat, salvo.Bat, salvo aqui na hora de trabalho, e eu vou jogar para dentro da pasta do meu vendor, meu Composer, perdão, que eu acabei de criar. Depois de jogar pra cá, eu vou só executar ele, ele vai começar a carregar aqui e baixar os arquivos. Pode demorar um pouco aí, dependendo da sua internet, aí não aparece nada na tela, mas por um tempo e depois aparece, isso é normal, dependendo de como você estiver executando, por exemplo, CMD ou qualquer outro tipo de proponte, é, normalmente eu abro por aqui mesmo, então quando eu baixar eu volto aí. Bom, voltei aqui, ele terminou de baixar, o vendedor, ele vai estudar o Trilium, Composer, entre outros. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa pasta, vou abrir o meu Champ, ou seja lá a sua pasta que você estiver utilizando, ou criar uma pasta chamada Mercado Pago, que eu já tenho, então vou colocar aqui, mpsdkmodal, vou jogar esse vendedor aqui dentro, bem simples, agora eu vou abrir aqui nos nossos code, ou você abrir isso aí em nosso código, qualquer outro, eu vou jogar minha pasta pra cá pra dentro, pra ficar mais fácil de eu mexer com ela, e agora bem simples, o que a gente vai precisar fazer? A gente vem aqui ó, integração do Checkout Mercado Pago, na esquerda, ou vocês podem estar acessando o link na descrição que eu vou deixar também, ou vai estar aparecendo na tela, no card, e vocês vão ser jogado pra essa página. Aqui tem as informações como se integrar, e você vai copiar, só pode copiar essa linha aqui só, phpvendor, pra facilitar, e o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos precisar, criar, aqui dentro da nossa pasta, criar um novo arquivo chamado index.php. E nele, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a tag php aqui, php, a gente vai dar o include, e o que a gente vai incluir? A gente vai incluir aquele nosso arquivo, o vendor.autoload, que ele já baixou aqui pra gente. O vendor, ele tem um arquivo dentro dele chamado autoload.php. Bem simples, recomendo vocês estarem sempre atualizando ele, verificando se tem atualização ou não, porque Mercado Pago está recentemente atualizando quase toda semana, mês, eles estão atualizando a SDKD. Certo, feito isso, seguindo a próxima linha aqui, ele vai pegar as credenciais, que a gente vai pegar daqui a pouco, coloca aqui essa linha, coloca aqui essa linha, e a próxima linha, que ele pede, é essa linha aqui do php. Então a gente pode copiar isso aqui também, o SDK, só tirando, você pode copiar isso aqui tudo, né? Mas, copiar isso aqui criando o objeto, a gente joga aqui embaixo, dá uma organizada aqui, beleza. Vamos pegar as credenciais agora, aqui na 1.2, adiciona as credenciais, vou deixar esse link aqui na descrição também, nas credenciais, você vai ter jogado para essa página do Mercado Pago, você precisa estar logado na sua conta, e você pega o modo de produção, ou sandbox, que é o modo teste. Vamos pegar aqui de sandbox, que é o modo teste, e vou jogar ele aqui dentro do Prod Assets Token. Vamos pegar aqui de produção mesmo, sem problema. Vou jogar de produção aqui, beleza, salvei. Agora o que eu preciso fazer? Depois de pegar as credenciais, eu posso chamar isso aqui dentro. Então, copiar esse form aqui, e jogar aqui embaixo. Tem diversas outras formas de fazer, vou acessar aqui, no local host, agora, e vou acessar aqui o mercado pago, SDK modal. Ele já aparece o botão aqui para eu pagar, quando eu clicar ele vai abrir o modal do mercado pago, ele vai dar um erro porque eu não posso pagar para mim mesmo. Então, vou abrir aqui o navegador do ônibus, e vou jogar isso aqui, olha lá. Quando eu pagar, ele vai aparecer agora o modal para eu efetuar o pagamento. Bem simples. Não tem nenhum problema. Caso não esteja dando o nome aí para vocês, pode ser as credenciais. Ou porque você esteja mesmo pagando com a mesma conta. Se esteja navegando do ônibus, tenta criar outra conta, caso não funcione. É bem simples, galera. É bem simples mesmo. Eu vou deixar esse arquivo também na descrição para download. Quem estiver tendo dúvida aí, qualquer coisa, é só entrar em contato. Os comentários estão aí. Eu vou tentar estar ajudando todo mundo que estiver com dúvida. Então é isso, pessoal. Valeu para quem assistiu. Um tutorial bem simples, bem rápido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou do seu like. Se inscreve no canal aí para quem não assiste. Até os próximos vídeos. Falou? Fui!